Professor, o que é um macho performático e como ele fomenta a homofobia? Bem, para a gente entender o macho performático, a gente vai ter que entender que, claro, existem várias formas de ser macho, socialmente construído. Existem vários papéis e vários arquétipos, eu vou chamar assim. Funcionam como arquétipos mesmo, porque em uma estrutura patriarcal, hierarquizada, como o patriarcado cria, nem todo macho, todos podem ser candidatos, mas pouquíssimos machos serão realmente os poderosos. Então você tem que criar toda uma espécie de escala, e é muito comum na iniciação do masculino, e a gente vai ter que entender. A iniciação do masculino, ele é uma iniciação social, inclusive, longa e tal. Então nesse processo que alguns autores vão chamar de a casa dos homens, a casa dos homens é a rua, inclusive, não é a casa. As mães que me desculpem nessa onipotência, mas quem cria o machinho, quem cria o macho não é a mãe nem a mulher, são os outros homens. A criação do macho é entre os outros homens, porque você vai aprender a ser macho, inclusive, para isso, você vai ter que romper. Você tem que deixar de ser o filho da mamãe para poder ser o homem. Você vai ter que romper quando fica com a casa. Então, as mulheres podem até reforçar esse machismo, fazendo com que o filho não faça atividades chamadas femininas, aspas, na casa. Essa é uma coisa. Mas quem cria o macho não são, o macho é uma criação social do círculo de iniciação, que a gente chama de a casa dos machos. E no Brasil está associada a futebol, está associada, não vou entrar nisso aqui, está associada a vários círculos de sociabilidade que criam, inclusive, as regras. Nessas regras, há uma questão clara que fica, o problema da hierarquia, do patriarcado, é uma espécie de disputa que você coloca o menino, quem é mais macho? Esse é um problema na formação do homem, por exemplo. Especialmente as sociedades machistas. Então, há uma disputa o tempo inteiro, quem é mais macho e quem tem que provar que é mais macho. Os processos iniciáticos são todos em torno disso, a partir de uma certidade. Então, você tem arquétipos e tem formas. Então, é claro, isso vai depender do grupo social, isso vai variar também. Alguns arquétipos, o do homem duro, por exemplo, o homem durão, aquele que é quase que insensível, que não chora nunca, que não sei o que, que está muito associado a um arquétipo que foi muito poderoso. Do qual vem a ideia de que o homem não chora e não sei o que. Então, ele era duro, insensível, porque sensibilidade era uma coisa feminina e tal. Isso é um arquétipo de masculino, não necessariamente é o tempo todo, e não é ele o tempo todo dominando. Atualmente, deixando isso claro que existem vários arquétipos de masculino, que são variáveis, O que chamou a atenção é o surgimento de um novo arquétipo nos últimos tempos, diante dessa visibilidade. A visibilidade gay e feminista foi criando também uma estética e um discurso sobre o corpo que não era da tradição masculina. Então, boa parte das coisas da estética saíram do controle do ideal masculino. O corpo liso, por exemplo, está certo? E aí você vai começar a ter o tal do método sexual, que as pessoas vão chamar, não sei o que e tal. Só que a gente vai bater no homem performático. Então, esse cara aí é engraçado, porque ele vive numa sociedade que está desconstruindo, mas ao mesmo tempo ele exige ser macho. Como é que ele pode? Então, ele vai raspar o corpo, raspar o corpo todinho, ele vai raspar o corpo, vai fazer sobrancelha, está certo? Vai, estou falando, né? Agora, ele tem que compensar, porque isso são os novos padrões estéticos de um corpo desejável, né? Se bem que agora está voltando à moda da barba, mas, de fato, você tem que estar todo lisinho, todo enfeitinho, tá, tá, tá. Vou dar um exemplo aqui, nosso jogador estrela, né? É bem isso, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser, e é muito curioso isso. Isso vai acontecer muito com esses lisos, com alguns caras ligados ao rap e ao DJ, né? Então, eu tenho que compensar isso com uma hipertrofia também, mas só performática, porque eu sou macho. Porque todos os sinais do feminino estão no meu corpo. Então, minhas atitudes têm que ser todas extremamente brutas, né? Ele, geralmente, é misógino, né? Então, ele tem que pegar um monte de mulher que vai mostrar que não gosta de nenhuma e, ao mesmo tempo, domina todas, entende? Ele está... Então, ele vive da performance, entende? E exacerba na performance e, geralmente, é muito misógino, né? Ele costuma, por exemplo, esconder as práticas de abuso através, inclusive, dessa coisa de não perguntar. Posso dar um outro exemplo disso, Justin Bieber, né? Não deixa de ser um macho performático, entende? Carinha de menino, de anjinho, não sei o quê, todo lisinho e não sei o quê. E qual é a ideia? Ele pega todas, não sei o quê, não respeita nenhum, mas, de vez em quando, né? É acusado de certas violências, porque, é claro, isso é uma prática, né? Isso você vai ter. E ele tende a hipertrofiar todas aquelas imagens do macho, porque ele perdeu aquelas insígnias, digamos assim, visuais. Então, ele vai ter que compensar isso por um comportamento, né? Por isso que a gente chama performático, né? Por uma performance em que esse macho vai ter que aparecer, entende? Então, ele vai fazer comentários homofóbicos, misóginos, né? Isso no cotidiano, ele vai fazer essas coisas. Agora, está lá, todo lisinho, todo cheirosinho, tudo que era, até então, não masculino, era feminino. Então, eu tenho que compensar isso. Por quê? Porque ele está preso numa armadilha. Ele não é mais aquele... Na tradição, ele vive, ele está numa sociedade que mercantilizou o corpo e as formas, e, por outro lado, ele está sendo exigido o seu macho. Isso é uma armadilha, isso é uma armadilha perigosa. Porque ele termina sendo uma fonte de violência e uma fonte de culto ao macho violento. A gente já teve isso de várias maneiras, entende? Então, ele vira uma espécie de ícone, né? Que começa a ser adorado e você começa, então, a, digamos assim, através da mídia, né, meio que, meio não, bastante, né, naturalizar um comportamento grave, né, que é o culto ao macho agressivo. Isso é uma coisa grave. Socialmente, a gente cria muito. A mídia é muito responsável por isso, nesse sentido. A criação e a elaboração desses ideais, entende? E muito associado. Isso, às vezes, é assustador, inclusive. Como ter um discurso até hipócrita, porque faz um discurso que é contrário ao assédio, mas vende o tempo inteiro a imagem de que o cava tem que ser, sabe? Essa coisa também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.